Fala galera, bem-vindos a New Endgames, aqui quem fala com vocês é o Kebs, a sua primeira vez que se inscreva no canal, gente, inscreva-se e voltando aqui com mais um New Era pra vocês, minha gente, com o Model X vezes 2, minha gente, isso galera, pra vocês, né, já acabou, mas pra mim, cara, é bom usar esse deck aqui em outras, é, outros lugares, tipo assim, é, Patás de Fúria, roubo, essas coisas assim, véi. Mas, sem mais longas, minha gente, bora pro deck e pros fights, né, então gente, esse é meu deck, cara, ele tem flashes, ele tem dois feitiços, que é o, as flashes e o tronco, você pode, pode controlar, tanto pirotécnica, princesa, gangue de goblins, até que você, o que não vai precisar, mas é mais pra ciclar, porque você tem o mega, o mega, fé, você quer adonar o mega, ele, tem uma daniária muito bom, podia ter trocado com o Dark Prince, podia, mas, véi, o problema é a vida, que simplesmente tem os goles, esse bom que você pode lançar 2, 3, 4, 5 megas na arena, véi, Cara, se ele atacar uma peca, dá pra defender também com o mega, cara, botando o arqueiro atrás, botando o mega na frente, cara, nada vai passar, cara, mas, o que tá me dando raiva nessa temporada são os, os goles com as, com os sparks, meu Deus do céu, Ô, cara, tá chato a gole, cara, muitos gostam, muitos, muitos gostam, muitos não gostam, muitos, cara, estão felizes, por isso muitos estão tristes, eu sou meio a meio aí, eu sou um que usa a gole, mas também sou um que detesta a gole também, quando joga na arena, dependendo da carta, véi, se você não tiver na torre de fé, numa peca, Simplesmente tu chora, tiveram ter o que fazer, mas nessa temporada, muitos vão ter raiva e muitos vão ficar felizes, mas em si, eu não tenho muito o que falar sobre esse deck aqui, eu vou mostrar pra vocês como é ele, então, vocês mandam a hora pros fights. Pegamos Gary, Gary me lembra, vamos ficar ciclando. Nossa, aí, foi sinistro. Bom que esse cara vai ciclar meus precios todos. Ué Caraca Uh, que valorzinho Por que você fez isso, meu irmão? Maneiro, tem bola de fogo. Oh, ué, ué. Oh, ué. Oh, ué. Oh, ué. Oh, ué. O que é isso? Causou algum dano ali do lado Vamos pegar as suas flechas Vamos atacar desse lado Não sei por que Meu celular travou do nada E simplesmente falou Valeu, falou Crachada Não foi lag de vocês Não foi Minha aqui aconteceu também Vamos abrir as bolsinhas Vou colocar o teu aqui pra abrir E bora pro próximo fight Não sei se Tchau 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 Ok, né? O cara sem permete existiu, gente. Falou, valeu. Falou, ganha aí, velho. Minha baú de ouro aí. Tá, bora pro último Fátima, gente. Ah, bruxinha. Caraca, fio. O cara tacou tudo. Final Fátima. Tá, bora pro último Fátima. Tá, bora pro último Fátima. Ah, tudo bem. Vou ter como decliciclar rápido. Olha, vai levar até a torre, tio. Pô, também. Cobre encontrar no level 11. Posso tomar essa esbordoada. Pena, duas coroas eu levei. Cara, o outro desistiu. Bora... Bora fazer mais um fight, mais gente. Um Worcester pra vocês. De uma lei. O cara já tá mandando bom jogo. O cara já tá mandando bom jogo. Final fio. Oooo, pula linda. Trapo e ligado de outro lado 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 E até o próximo vídeo de New Royale Tchau! 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 Tchau!